como você citou, o Nisão foi eliminado, ele recebeu 17,14% dos votos da disputa, que ele estava com a Giovanna Pitel e com a Raquel, que ficaram com 37,49% e 45,37% de votos, respectivamente, e saiu o Leão, e não foi fazer falta, concorda? Nada, e eu quase acertei, eu falei 19%, foi 17,14%, mas quem ganhou foi o Dieguinho dessa vez, mas ele tinha que sair, porque não dava para esse cara, ele foi muito, acho que a palavra é essa, escroto, ele foi bacharia mesmo, com relação às mulheres, com relação a um monte de coisas, mas especialmente com relação às mulheres, é um cara bonito, um cara que tinha um corpo lindo, e tal, mas por dentro, pão bolorento, como dizia minha avó. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E aí, o Nisão saiu e foi para o bate-papo BBB, conversar e tudo mais, e ele viu que ele falou com os aliados dele, e para a Vanessa, sobre o espelho, para a Vanessa Lopes, falou o seguinte, não lembrava que tinha falado no quarto do líder, o que tinha falado no quarto do líder exatamente, foi completamente diferente do que falei para ela, do que justifiquei para ela, vacilei para caralho, pontuou ele, ao dizer que tentou amenizar a casa, ele levou uma invertida de Thaís Versosa, que afirmou que tentou amenizar a situação para ele, o brother disse que não quis minimizar o desmaio de Alane, também falou o seguinte, falei para ela, tentando tirar esse estado de ansiedade, pelo amor de Deus, nunca diminuindo o fato dela ter desmaiado, quem sou eu para fazer isso? E ao ver o seu vídeo, comentando sobre o corpo da Yasmin Brunet, ele declarou que foi uma infelicidade gigantesca, a Thaís o provocou, e apontou que o momento foi machista e desrespeitoso, e ela ainda refletiu que era uma vergonha assistir ao episódio, falando o seguinte, acho que a gente tem que ter a consciência de perceber o que a gente fez, porque a gente não consegue acertar quando não vê o erro, a gente só consegue melhorar quando vê o erro. E aí, Leão, compras essa história de infelicidade gigantesca? Ai, caramba! Não, eu acho que ele errou tudo, é mó cara lisa, que aí fica tentando justificar. Ainda bem que no fim ele assumiu que realmente fez M, e o tempo todo. Mas saiu na hora certa, tinha que sair mesmo, a gente ficava pensando, porque até o discurso do Tadeu falou, casos como o seu e tal, antigamente passavam batidos, ficavam mais tempo, demoravam para sair, mas agora não, e isso mostra que a sociedade está melhorando, que as pessoas já não passam mais pano para machista como ele. Então, bacana mesmo, tinha que ir embora, tinha que ir embora e foi. Verdade. Esse discurso do Tadeu mostra bem essa mudança, Leão, veja se você concorda comigo. Porque antigamente, ele fala que esses personagens como Nizam continuariam no jogo e continuariam mesmo, porque as pessoas iam achar o máximo, as pessoas iam achar super engraçado, as pessoas iam achar super normal. Só que a gente já está em 2024, não tem como manter esse discurso, e também acho que não tem como ele ficar nessa coisa do mas ninguém me ensinou. Preguiça, né? Fala sério. É, preguiça. O cara já... Pô, que isso? Haja paciência, gente. Haja paciência para esse cara. Ó, a gente está falando do Nizam, e ele comentou sobre a fama de manipulador e se elegeu como o vilão da temporada, dizendo o seguinte, acho que tentei saber demais, querer saber voto, quem votou em mim. O vilão já saiu, fui eu, pelas minhas frases. Quem é que fala essas coisas? Quem fala o que eu fiz? E ele também declarou que a Raquel era planta e que a Beatriz era protagonista. Concorda, Leão, com ele? Olha, aí tem que concordar que, por enquanto, a Raquel ainda é planta. Ela disse que está jogando, que é um jogo diferente, mas a gente não vê o jogo dela, né? E que a Bia é protagonista, é isso, com certeza. Tem outros protagonistas lá dentro, mas ela é protagonista, com certeza, e uma graça de protagonista, que é divertidíssima e tal, a gente gosta de ver. E ela é muito carismática, né? Ela realmente tem o dom, como a gente fala, né? E televisão é isso, tem gente que passa batida, tem gente que se destaca. E ela realmente é uma pessoa televisiva, no sentido, eu não gosto dessa palavra, mas é no sentido de que vai bem no veículo, né? Ela sabe usar e tal, fala bem, né? E é divertida. Eu realmente concordo nisso, tenho que concordar com ele. Agora, que ele é o vilão, ele tentou, né? Ele tentou, mas caiu logo. Então, acho que já tem outro vilão no lugar dele lá, que também vai cair logo, eu espero. Isso que eu ia te perguntar agora. Com a saída do Nizam, a narrativa até então está sem um vilão, mas para você, quem é o grande vilão da edição até agora? Ai, Rodriguinho, insuportável, arrogante, todas as falas dele são horrorosas, o tom que ele fala é horroroso. É engraçado que é uma pessoa que eu convivi tanto aqui fora, né? Desde que ele era menininho e tal, vi crescer ali na televisão, e, nossa, quantos programas ele participou. Mas, nossa, a arrogância dele lá dentro da casa é uma coisa insuportável. E eu não entendo a mulher dele passar pano para ele, porque ele disse que só importa a mulher dele e o filho dele, né? E aí ela fica passando pano para ele. Se fosse essa mulher, estava morrendo de vergonha já. Muito bem. Eu tinha me enfiado num buraco, fingindo... Ah, esse é o marido. Eu falava, meu marido? Menina, eu não sou casada. Tirava até a aliança. Fingia que não aconteceu mesmo, porque, sinceramente... Mas, olha, ainda falando sobre o Nizam, ontem o bate-papo com o Eliminado acabou virando um pouco caso de família, eu achei. Teve uma hora que o clima ali pesou, por quê? A irmã do Nizam criticou a Thaís Fersosa. A Hannah não gostou de ver como o ex-Big Brother estava sendo tratado na entrevista. E falou o seguinte... A Thaís, na hora que estava te anunciando, falou do seu tique. E tirou o sarro do seu tique. Aonde isso faz ela melhor do que você? A irmã do Brother também disse que os pensamentos machistas expressados por Nizam na casa deveriam ser repensados. E alfinetou de novo a Thaís, dizendo... É uma desconstrução diária. Não é só machismo. É tudo. Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa. A gente tem que se desconstruir todos os dias. Após a fala da Hannah, o Ed Gama encerrou a entrevista com a irmã do Nizam. E, na sequência, a Thaís aproveitou para se desculpar com o participante. Leão, você acha que ela está correta? Enfim, o que você achou ali da condução da Thaís? Desculpa, eu tinha que ter que falar. Não, é que eu não tinha visto o vídeo. Mas, vendo o vídeo, você percebe que ela fez um comentário como se ele estivesse nervoso e o tique estivesse por causa disso. Só que a irmã dele aproveitou isso e, mais ou menos como ele, foi meio de má fé e aí detonou a apresentadora. E bacana que ela se desculpou imediatamente e tal, porque não é por aí. É bem diferente o que ele fez o tempo todo lá dentro da casa com várias pessoas, principalmente mulheres, aliás, todas mulheres, e o que a apresentadora Thaís Fersosa fez com ele ali. Ela estava comentando sobre o nervoso dele e tal. Então, é diferente. Aí, ela forçou a barra para poder tirar o foco das melecas que o irmão dela fez. E foi chato. Leão, eu vejo muita gente falando sobre a Thaís. Ela foi bem elogiada no começo da temporada sobre as posturas dela e a forma como ela estava conduzindo o bate-papo. E essa semana já não gostaram tanto. Vai depender muito de como a pessoa vai estar lá. E uma outra questão é a seguinte. Vi as pessoas falando a respeito e também estou com essa dúvida que é como será que ela vai conduzir as entrevistas com os camarotes? O Rodriguinho, por exemplo. Uma Vanessa... Vamos, então, colocar uma Vanessa Camargo que, né, acho que é o nome mais famoso que está lá dentro da casa. Se faz alguma coisa... E, mais uma vez, eu digo aqui. Eu não estou passando pano para o Nisan, não. O que ele fez é absolutamente condenável. Eu não caio nesse papo de que um homem de mais de 30 anos com, sabe, cabelo na cara, cabelo no saco, perdão da expressão, tem que ser... Ah, eu preciso que vocês me ensinem uma desconstrução. É uma coisa meio óbvia, gente. Desculpa. Dá para ensinar tudo também. É... Sabe, tem coisas que você precisa já entender em que sociedade que você está, em que mundo que você vive. Mas como ela vai lidar... Agora o desafio é esse. Como lidar com esses famosos? Porque pode ser pessoas que ela conhece. Às vezes um amigo entra no BBB e aí você vai falar Ô, Vanessa, como é que é, minha filha? Como é que você acha que ela vai conduzir a entrevista quando forem os camarotes lá? É, eu espero que seja com a mesma... Porque ela está indo fundo, né? Ela não está dando moleza, não, para os saídos, né? E aí eu espero que quando chegar aos camarotes ela tenha a mesma energia, a mesma força, a mesma visão crítica que ela está tendo dos outros, né? Porque senão vai parecer indelicado, injusto, marmelada, enfim. Então, eu acho que a Thaís tem estofo para isso. Eu acho que ela vai segurar a onda bem. E eu imagino eu. Mas ainda vamos ter que ver. Verdade. Olha, vamos continuar falando do Nizam porque ele chorou ao ouvir sermão de Ana Maria sobre machismo. Ele disse que se arrependeu de como tratou a Alane na discussão em que a sister desmaiou, dizendo o seguinte Foi muito rápido que a Alane se envolveu nessa história que não era para ela ter se envolvido. Eu tenho certeza de que poderia ter agido de uma forma diferente. É muito difícil falar agora. Se arrependimento matasse... Infelizmente, não posso mudar o que passou. Posso mudar daqui para frente. Fui infeliz nas minhas palavras, infeliz nas minhas ações. Não quis diminuir a dor, o sentimento de ninguém. Acho que pensei naquele momento mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Fui egoísta. E ele também chorou ao ouvir um sermão da Ana Maria Braga sobre os seus comportamentos pejorativos a respeito do corpo da Yasmin. Falou o seguinte Fui ridícula infantil. Tenho irmã, tenho mãe, sobrinha. Imagina se falassem isso delas. Acho que, infelizmente, para aprender, a gente tem que errar. E eu estou feliz que eu saí e consigo olhar para esse erro antes desse erro ter sido muito pior. Consigo olhar, entender, me reconstruir e evoluir. Meu comentário foi extremamente machista, infeliz, ridículo vacilo. Eu assumo a culpa. É minha. A responsabilidade é minha. Fui um idiota em ter falado isso. E a gente assina embaixo, né, Leão? Tem nem mais que dizer, pegar a caneta e falar, tá ótimo, amor. É isso mesmo da B que você sabe. Parabéns com nada. Aí eu concordo com ele. É realmente assim, embaixo, tudo que ele falou sobre ele mesmo. Agora, se ele não tivesse saído, ele continuaria... É bom a gente lembrar disso. Ele continuaria agindo assim e não ia pedir desculpas. E lá dentro ele estava jogando e jogando pesado. Exatamente. Olha, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Gente, o que é isso? Eu acho que minha quantidade de likes está errada. Deixa eu ver.